Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 19 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer aprender um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês se inscrevam aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 81 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento contábil, empresarial, educação financeira é totalmente gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E bora estudar né, pois a caneta é muito mais leve do que a pá. Já diziam mestre e sábio Kiko, Kiko, ha ha ha. Vamos lá então pessoal resolver a questão número 19. Uma sociedade empresária em 31 de 12 de 2016 apresentou os seguintes saldos em seu balanço patrimonial. Então temos aqui as contas né, e os seus respectivos saldos do lado direito. Temos ali adiantamento a empregados, o saldo de 5.700 reais. Adiantamento de clientes, 13.900 reais. Adiantamento a fornecedores, 12.500 reais. Conta a caixa, no valor de 51.200 reais. Capital integralizar, 59.500 reais. Capital subscrito, 115.000 reais. No mês de janeiro de 2017, ocorreu um único fato. O fornecedor entregou mercadorias destinadas à revenda, no valor de 12.500 reais, que já haviam sido pagas antecipadamente. Considerando-se apenas as informações apresentadas e desconsiderando-se os efeitos tributários, O total do ativo em 31 de 1 de 2017 é D. Letra A, 63.700. A B já dá um pouquinho mais aí, 69.400. Ou seria a alternativa C, no valor de 70.800 reais. Ou D, de 83.300 reais. Peço que vocês pausem o vídeo pessoal, tentem responder aí na sua humilde residência. E daqui a pouco eu tô de volta pra gente resolver a questão aí. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? A questão tava fácil, tava difícil? Bom, vamos responder então ela aí, né? Vamos ver primeiro o que a questão pede. E lógico, ela pedia pra gente identificar a alternativa que apresente Corretamente o valor total do ativo em 31 de 1 de 2017. E agora, como que a gente vai resolver essa questão então? Bom, a gente vai começar a resolução dessa questão organizando o nosso balanço patrimonial De acordo com as informações fornecidas pelo enunciado. Então ali vai ficar assim o nosso balanço patrimonial. No nosso ativo, vamos colocar ali o caixa, né? No valor de 51.200 reais. Adiantamento a empregados, no valor de 5.700 reais. Adiantamento a fornecedores, no valor de 12.500 reais. Sendo assim, o total do nosso ativo vai dar 69.400 reais. Nosso passivo vai ter o adiantamento de clientes, no valor de 13.900 reais. E o nosso patrimônio líquido vai ter o capital subscrito, no valor de 115.000 reais. Menos, né? O capital a integralizar, no valor de 59.500 reais. Que é uma conta ali retificadora. Então o nosso total do passivo mais o patrimônio líquido Bate ali com o ativo, no total de 69.400 reais. Agora que o nosso balanço está organizado A gente vai fazer o lançamento contábil Do único fato que aconteceu em janeiro Que foi a entrega das mercadorias para revenda Que haviam sido pagas antecipadamente Como que você faz esse lançamento, então? Debita mercadorias para revenda, no valor de 12.500 reais E credita adiantamento a fornecedores, no valor de 12.500 reais Agora, pessoal, o que acontece nesse lançamento É que ele vai criar uma conta de mercadorias para revenda em nosso ativo E ao mesmo tempo ele vai zerar a conta de adiantamento a fornecedores Pois eles cumpriram com a obrigação deles E com isso, o nosso balanço vai ficar da seguinte forma Você vai ver ali, né? O ativo com a conta caixa, né? Beleza, 50.200 reais Mercadorias para revenda, no valor de 12.500 reais no ativo Adiantamento a empregados, né? 5.700 reais E adiantamento a fornecedores está zerado Dando um total ali de 69.400 reais o ativo Nosso passivo, temos ali o adiantamento de cliente de 13.900 reais O patrimônio líquido, né? Com o capital subscrito de 115.000 reais Menos o capital integralizar de 59.500 reais Dando um total do passivo mais o patrimônio líquido 69.400 reais Batendo, então, ali, né? Tranquilo, pessoal Repare que a única coisa que aconteceu Foi transferir o valor de uma conta para a outra E pelo fato de ambas pertencerem ao ativo Faz com que o valor total continue o mesmo Daí, então, o gabarito letra B de bola Questão aí tranquila, favorável Tá tranquilo? Tá favorável Tá tranquilo? Tá favorável Então é isso, pessoal Espero que tenha ficado bem claro E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Bom, pessoal Se você quer comprar as melhores apostilas Para se dar prazo na insuficiência Concursos públicos Se dar bem na sua vida Faz o seguinte Manda um e-mail para ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com De lá você recebe um catálogo Com as melhores apostilas aí Para você poder estudar Também é muito importante Você inscrever-se aqui no canal Eu torno a repetir Inscreva-se no canal E toca no sininho Para receber as notificações Aqui no canal tem vídeos De resolução de questão Vídeo ou aulas de contabilidade Também tem vídeos De educação financeira Vídeos de empreendedorismo Curiosidades Enfim O canal está ficando cada vez melhor Então o que você está esperando? Se inscreve aí Já somos 81 mil inscritos Então vamos se inscrevendo Curtindo a página no Facebook E é isso aí Também vou dizer A última coisa deste vídeo O último merchan aí É muito importante você Conhecer meu outro canal Então no final deste vídeo Eu deixo um link Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre curiosidades Entretenimento Coisas mais descontraídas Afinal nem só de contabilidade A gente vive Então se inscreve lá Vou deixar do lado direito No final do vídeo Um link para você Aprender um pouco mais Sobre o assunto E no canto frio Um link para você Poder inscrever-se Agora sim Estou indo embora Que Deus abençoe a sua vida Pois Deus não somos ninguém E até a próxima Mãe A CIDADE NO BRASIL